Lá aqui está, 17.425, o tempo a ser batido e Vinícius está acima deles, meu patrão, vamos para cima, vamos para dentro. Líder, 17, 184, ele é, Vinícius Moraes vai quiser, para a menina da Bahia de Santos, a estrela americana está levando. Lá aqui está, 17, 18, 18, 18, 21, atentação, americana, consigo repetir. Lá aqui está, 17, 17, 18, 18, 21, e procesado, acrícola, acrícola. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A Dona Flávia Belmarte, parabéns Rodrigues. Brasil! Agradecendo... A... Orgarate, Chico Orgarate. Agradecendo a todos os grandes. 17.4, lá que está, Rancho Cétrestas. Vinícius Moraes, Revolta, Calora Vicente.